Oi gente, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo, né? Hoje é mais um vídeo daquele de rotina, né? Mostrando as coisas que eu tô fazendo por aqui E é isso, gente, eu peço que se você for novo, né? Que se inscreva, deixe seu like e comenta pra gente estar interagindo, né? E eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu tô fazendo por aqui, né? Vou gravar aqui o que eu fiz aqui o ré da tarde, né? E vou mostrar pra vocês Vou virar aqui a câmera, né? Pra mostrar como é que tá a minha casa Oi gente, ó Essas coisas aqui, ó Eu vou fazer um travesseiro aqui, né? Vou fazer agora aqui um travesseiro Vou cortar essas espumas, né? De coxão Vou tá colocando dentro dessa fronha aqui, ó Depois eu vou costurar, né? E colocar dentro doutra fronha, né? Vou costurar e colocar noutra fronha Pra fazer um travesseiro Aí aqui, ó Aqui, ó Lavei roupa hoje, né? Tirei os... Coisa aqui do sofá, né? A capa do sofá Já lavei Aí, ó Aí aqui, ó Por aqui até que tá tudo organizado A minha árvore aqui que eu fiz Que eu mostrei no último vídeo Tá aqui ligada Aluminando aqui, né? Coloquei as coisinhas que tinha lá aqui, ó Que ficava aqui desse lado Eu coloquei aqui no meio, né? E é isso, né? Minha casa até que tá... Não tá bagunçada, não Eu vou só tá colocando Fazer o travesseiro, né? Depois eu vou colocar As capas de sofá aqui E aqui a cozinha, né? A cozinha também tem só essas louças aqui Em cima da mesa, né? Pra lavar As louças do almoço E aqui as panelas, né? Com comida E tá organizada aqui também, né? Aí, ó Aí aqui, ó Como eu disse, né? Já lavei roupa hoje, ó Tem roupa ali Tem um tanque aqui, né? Falta eu colocar pra dentro Mostrar aqui Aí, gente Como é que tá meu quintal? Cheio de roupa aqui, ó Ó o que que vai subindo ali, ó Camaleão, bem aqui, ó Deixa eu ver aqui Subindo um camaleão Bem que não pede Aí, gente Já cortei Um bocado do colchão, né? E agora eu vou tá colocando aqui, ó Nessa capa aqui, né? Aí se não der Eu corto aquele outro lá Mas primeiro eu vou colocar esse aqui, né? E vou ver se Só esses daqui já tá bom Gente, só esse aqui, ó Ficou muito Coisa não Eu vou cortar mais aquele outro lá E eu vou colocar aqui Aí eu costurar E depois eu mostro pra vocês Aí, gente Como é que ficou meu travesseiro, ó Peguei uma fronha Já a véia, né? Enchi de colchão Aí, ó Coloquei os colchões que tem aqui tudo Aí eu costurei Agora eu vou tá colocando Dentro dessa outra fronha aqui, ó Aí, ó Como é que ficou Aí esse travesseiro aqui É pra minha menina, né? Que ela tinha um Mais bagunçou Eu fiz esse aqui pra ele Aí, ó Olha aí Como é que ficou Aí aqui agora, gente, ó Vou tá fazendo a misturinha aqui Pra mim tá limpando o sofá Coloquei aqui Esse pouquinho de água Aqui nesse balde, né? Aí eu já coloquei Um pouquinho de que boa Vou tá colocando Um pouquinho de amaciante Aqui, ó Só um pouquinho Desse amaciante aqui Aí agora eu vou tá colocando também Tá colocando também, ó Um pouquinho de bicarbonato aqui junto Só um pouquinho Aí eu vou colocar também, ó Um pouquinho de vinagre Aí aqui agora, gente Eu faço assim, ó Eu pego a escova aqui, ó Aqui, ó Aí eu moio a escova nessa água Tiro a água assim, ó E vou passando no sofá Toda vez que eu vou trocar de capa de sofá Eu faço isso aqui Limpo o sofá Eu faço essa misturinha E faço esse processo aqui Eu faço isso aqui Eu faço isso aqui Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto